Musculação nós sabemos que ela age de uma maneira um pouco diferente, na musculação nós conseguimos ter os benefícios também da corrida, também que seria regularizar a parte da glicemia, mas seria num processo um pouquinho, talvez diferente, porque você consegue na musculação utilizar como principal via de energia o glicogênio, ou seja, o açúcar do seu sangue, os carboidratos que você ingeriu, na musculação é onde você consegue utilizar essa via metabólica, aí você consegue regularizar o açúcar do seu sangue, você consegue ter um balanço nitrogênico mais favorável para o emagrecimento, tá legal? E sem contar que principalmente quem está sedentário e começa na musculação, por exemplo, além do fortalecimento, da saúde que proporciona, você tende a aumentar a massa muscular, e quando fazemos isso, aumentamos a massa muscular, tendemos a aumentar a nossa queima de calorias basal, ou seja, o que é a taxa de gordura, a taxa de metabólica basal? É aquela que nós queimamos sem fazer nada, que ficamos parados durante o dia sem fazer nada e nós temos uma queima natural apenas por estarmos vivos, isso tende a aumentar, por quê? Porque aumentamos a nossa massa muscular que necessita de nutrientes, enfim, e ela vai queimar mais calorias durante o dia todo, né?